Vamos aqui agora prestigiar os campeões da segunda Copa Farma, aqui é o Leonardo falando, um dos organizadores, vamos parabenizar os campeões, muita gente boa aqui, a Nata de Curitiba região metropolitana do canal Farma, vamos prestigiar esses caras aí agora, chega aí, chega aí, vamos para o outro lado aqui, cadê o Marcelo, viu só que é o seguinte, eu vou fazer um desculpa, você não vai ficar bem, mas altão assim, é mesmo, cadê o Marcelo, ô Marcelo, Marcelo, vem, Posso falar alto aqui, né, vamos prestigiar os campeões, Daniel, o Leo se organizando para a premiação, está aguardando aí, está preparando, chamando o pessoal para receber a premiação, como você, Leo? Eu vou falar alto no microfone aqui por causa da transmissão. Pessoal, então primeiramente, queria agradecer aqui, todo mundo que esteve presente, graças a Deus, passamos aí, ano passado, sem maiores perigos, né, nossos atletas, nossos convidados, por conta dessa porra aí que todo mundo sabe o que aconteceu, a gente não acabou fazendo o segundo Copa Farma, adiamos para esse ano, essa é a segunda edição, depois eu falo do bicampeão, levou, né, levou na sequência, e somente agradecer vocês, aqui tem propaganda médica, tem distribuição, tem cliente, tem atendente, tem farmacêutico, tem esposa, tem empresário, e a gente está tudo no mesmo meio, todo mundo aqui é amigo, a intenção nossa é apenas se divertir, todo mundo aqui tem algo em comum, então a resenha vai solta, né, e a gente só tem que agradecer por estar aqui presente agora e poder ser feliz entre as pessoas que fazem, né, algo em comum. Resultado não é o mais importante, embora, né, se quem é em quarto aqui, beleza, percebam que o quarto lugar eu comprei o mesmo tamanho do terceiro, já foi algo premeditado, e vamos parar de resenha aí, a intenção aqui desse discurso é apenas agradecer vocês, desculpa aí o valor, 100 reais atleta, 50 convidados, eu sei que é um valor agregado, mas infelizmente subiu muito, subiu demais o curso das coisas, ele e o Marcelão aqui, a gente sabe como é que é, né, Marcelo, a gente vai pagar uma parte das contas, depois a gente vai aí nos cabeças aí pra fazer o Rashid final, e vamos se divertir, tem carne com o exército, chopp, vai rolar um sambinho aqui daqui a pouco, sertanejo depois também, e é nóis. Quer falar alguma coisa aí, irmão? Não, só agradecer o pessoal. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Bem lembrado, Marcos. O agradecimento também, a gente pode se estender aos nossos patrocinadores, distribuidora DP4, rede de farmácias Maxi Farma, rede de farmácias Ponto Popular, e o laboratório Hertz, muito bem representado aqui pelo nosso amigo Felipe, distribuidora Nova Med também, sempre presente. E agora vamos parabenizar aí os campeões. Começando aí, com o quarto colocado, cadê o time do V8? Bebe e dá trabalho! Cadê V8? Você vai entregar pra nós, agora fica aqui, você vai entregar. Chega aí, V8! Cadê meu time? É, o quarto lugar ficou com a equipe dele mesmo, do Leonardo aí, do Léo. O V8, bebe e dá trabalho, mas não deu trabalho nenhum hoje pras equipes, não. Mas, tá valendo, né, Pereira? É, tá valendo. Não deu muito trabalho, ficou com o quarto lugar. O que importa é a resenha, a compartilhização, a amizade. Fica aqui os nossos parabéns pra equipe do V8, né? Quarto colocado, mas veio pra brincar. Amigos Farma, levantou fazendo a festa, bacana, ganhou o troféu de quarto colocado. Show de bola, parabéns a equipe do V8. Levantou o troféu, agora sim, oficialmente, o quarto colocado da competição. Agora aqui nós vamos prestigiar o terceiro colocado, que jogou o fino da bola. Meu time não conseguiu superar esses atletas. Amigos Farma, terceiro lugar! O que é que chama o time? Queria agradecer aqui também, especial laboratório Fire Lab. Laboratório Airela. Uma presença incrível aqui, se não fosse Airela, nada disso teria acontecido. Medicamental, pessoal maravilhoso. 100%. Quer comprar bem? Medicamental. Mandar um abraço pessoal de Santa Catarina também, da Medchap, tudo parceiro, tá chegando aí. Um abraço pra vocês. Segundo lugar. Vamos prestigiar agora, segundo colocado. Disputou a final aí, com bravura. Chega aí, equipe Tadalafila! Levantando o troféu pessoal do Tadalafila, o time dos Azuzinho. É, ali ó. Bem uniforme azul, então o Azuzinho levantando o troféu, gritando, é vice-campeão, é vice-campeão. Parabéns ao pessoal do Tadalafila, pessoal do time do Azuzinho, dos Azuzinho, uniforme azul, tô falando. É, pega. Beleza. Queria mandar um beijo aqui pra Brasília, que está nos prestigiando. Patrício, eu te amo, meu amor. É, hoje o Azuzinho não funcionou, né? Ô, ô, ô. Tem que ser o campeão aqui, não sai não, pô. E, corre, corre. E, corre. E, corre. Morra, pô. E, agora, o momento mais esperado da Copa Farma. Pela segunda vez consecutiva, temos aqui um time sensacional, todo entrosado. Sem receita, campeão! Sem receita, levanta o troféu, faz a festa, grita. Be campeão, be campeão. Sem receita. Campeão! Sem receita. Pela segunda vez. É sem receita. Estamos aqui com o jogador Felipe Kaiser, um dos destaques do campeonato que você tinha a dizer, meu irmão. Cara, vamos celebrar, cara. Vamos celebrar. Bicampeão aqui, o time sem receita. Vai pra foto, vai pra foto. Pegando a taça de volta. Vai pra foto. Retornamos aqui com o Felipe Kaiser. Não, sem receita, bicampeão, dando show de bola e dando show de astral aqui. Vai lá, meu irmão. O momento é teu, o momento é teu. Estamos aqui também com o do craque do jogo. Benjamin, o que você tem a dizer desse título consecutivo, duas vezes seguidas, meu chapa? A gente vem sempre, né? Pra prestigiar aqui o evento aqui, que vocês aqui são espetacular na organização, né? E a gente monta um time sempre forte pra chegar, né? E, dessa vez aí, deu pra ser o bicampeão. Jogamos com alegria, com a felicidade de estar aqui, de estar vivo, né? Toda essa pandemia aí. Então, acho que maravilha estar aqui com vocês, aqui, se divertindo. E, graças a Deus, conseguimos ser campeão novamente aqui. Show de bola, Benjamin. Se não me falha a memória, no último campeonato, você foi o bam-bam-bam, o artilheiro do campeonato. Nessa oportunidade, quantos gols marcados, Benjamin? Não fiz nenhum nessa, rapaz. Eu tava, joguei mais atrás, hoje dei mais chance com os meus parceiros da frente, que eles fizeram outros caras, e aí, eles fizeram artilharia hoje. E passes para gol? Ah, dei bastante, acho que uns 4, 5, aí. Você continua o mesmo, Benjamin. Parabéns. Comemora o título. Ó, olha o passarinho, pessoal. Rápido, rápido. Vai lá. Rápido. Estamos aqui com uma das estrelas da partida, Kowalski. Médio volante, duro de queda. Kowalski, o que você tem a dizer sobre esse bicampeonato desse time sensacional, que sempre representou muito bem a Copa Farma? Maravilha, Léo. O time tava bastante entrosado, ganhando. Tivemos boas apresentações, os atletas compareceram. Fizeram um bom jogo, sem apelação, sem falta, o que é importante. Todo mundo saudável, com saúde, e pronto para a próxima, que será ano que vem. Sejam todos bem-vindos desde já. Não tem desculpa que segunda-feira tá contundido, né? Passei pro setor. Tá todo mundo bem alinhado. Todo mundo pronto. Depende da ressaca, né, Kowalski? Todos firmes e fortes aí, disponíveis pra trabalhar, render e produzir muito. Sensacional. Parabéns. Valeu, Pereira. Fechou aqui no campo, agora é contigo aí. Show de bola, Garantinho. Obrigado aí pelo trabalho no gramado. Obrigado ao Luiz Figueiró, ao PH, a Deano Ferreira. Estamos encerrando a nossa jornada de trabalho hoje aqui em Quatro Barras, na segunda Copa Farma. Parabéns às quatro equipes. E parabéns ao bicampeão, bicampeão sem receita. Show de bola, pessoal. Abraço a todos, fiquem com Deus. E até amanhã tem resenha ao vivo, direto da Arena Santa, Guitéria. E até amanhã tem resenha ao vivo.